Fala galerite, é o Monstrão aqui começando mais um vídeo pra vocês e antes da nossa gameplay eu tenho que falar o porquê de tão lisa as últimas gameplays aí e sempre né, porque vocês estão ligados que o Monstrão sempre usa o Exit Lag. O Monstrão já é parceiro do Exit Lag há mais de 4 anos e cara, ele é a melhor solução pra diminuir o seu ping, pegar a melhor rota e a menos congestionada possível e ainda por cima evitar ao máximo a perda de pacote, praticamente zerar ela. Vocês estão ligados no servidor do COD aí, tá complicada a situação e o Exit Lag mano, uma galera tá falando, pô Stolenzão, tô travando. Cara, nos últimos dias aí eu não sinto travamento nenhum porque o Exit Lag tá 100% na gameplay e no servidor. Então sem mais delongas, eu tô aqui na área de trabalho do Monstrão né, antes de abrir o CODzão e vocês podem ver aqui dados da minha última sessão né, que no caso foi ontem durante a live né, vocês viram aqui 1 hora e 9 minutos, teve aqui ping mais baixo, eu peguei um ping de 1 milissegundo, a média foi de 3ms que é o padrão, jitter médio de 1 milissegundo e 0, 0 de perda de pacotes. Onde uma galera que tava jogando comigo, inclusive o Lost tava jogando comigo, ele tá de prova, ele falava, tava travando pra ele e pra mim tava zerado, tava jogando liso. Então ó, clicando no Exit Lag, você vai baixar ele aqui, você tem 3 dias pra testar ele, depois você tem que assinar ele pelo link do Monstrão que eu vou deixar aqui na descrição. Você vem aqui, abrir o Exit Lag, você vai clicar aqui em conexões pra procurar o seu jogo né, você vai vir em conexões, biblioteca, aqui tem mais de mil jogos que você pode usar o Exit Lag e faça isso antes de abrir o jogo tá. Você abre o Exit Lag primeiro, abre aqui, configura ele, depois abre o jogo, que aí ele já entra, tá o pau torá e já fica top a sua conexão. Aí você vem aqui, procura o Warzone, no caso o Warzone tá ali já como os primeiros, porque eu já usei bastante o Exit Lag nesses modos em si. Você vem aqui, Warzone, clica aqui, você vem, no caso vai ter aqui pra você escolher né, que pra mim já tá, eu boto setado no São Paulo 5 aqui direto. Mas você pode vir aqui, você que não manja tanto de configuração, eu recomendo você vir aqui, escolha automática, que é o recomendado pelo próprio Exit Lag. Você clica aqui em América do Sul e pronto, aplica a rota aqui ó, prontinho, tá configurado, ali ó, rotas aplicadas com sucesso, comece o jogo e desfrute de uma conexão estável e monstra. Fechou? Então mano, não perde essa chance, clica aqui no link da descrição, baixe já o Exit Lag. Lembrando que você pode testar por 3 dias de graça, sem uso de cartão de crédito nem nada, só se registrar lá, baixar o Exit Lag e meter bala. Fechou? Tamo junto, é nóis. Um beijo do monstro e vamo de Gameplay! Tem como dar recheio no PS5 não, né? Não, não tem como. Objetivo primário concluído, todos os alvos eliminados. Não, essa travadinha tá pra mim também, ô... Essa travadinha também fica pra mim, tá ligado? Eles perderam você de vista, bom trabalho. Boa. Você tem como transmitir a live em mais de 60 Hz? Cara, até dá, mas não é muito otimizado, tá ligado, pra isso. Então nem vale muito a pena. Então nem vale muito a pena. É mais complicado que parece, meu querido. Por isso mesmo que... Você não vê muita gente fazendo. E outra, a Twitch também buga muito, velho. A Twitch buga quando você bota qualidade maior que 60 Hz. Acho que no YouTube não tem ainda também. Isso aí é mais pra frente que eles vão fazer. Você sinta a fome que eu sentia antes? Cara, não, mas eu tenho vontade de comer diferente. É diferente. Opa, tá um cara ali. Uhum, uhum. Vamos que vamos. Estou travadinhas. Tchau, 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 tchau. Acho que eu vou lá no posto do outro lado. Vambora. Comecei também o meu brazado de emagrecimento. Vamos juntos nessa. Tamo juntos, Anders. É isso. É isso. Comprei o bagulho errado, mas tá bom. Comprei um negócio errado, mas tá valendo. Peraí aquela caçada ali. Na verdade eu vou botar daquele cara, eu acho. Tinha um cara aqui, mano. Ó, tem um cara ali na esquerda. Eu acho que esse cara tá embaixo. Pensei que esse cara tava embaixo, mano. Valeu, valeu. Ah, uma botinha. Boa. Peguei a botinha. Controle com peddles ou sem. O meu tem peddles. Boa. Tá quase me matando, inclusive. Dá pra comprar um Vant ali. Dá pra comprar um Vant. Vant. Boa. Vant. E um sem. Boa. Cássio chegando. Nova zona segura localizada. Atenção, o esquadrão inimigo marcou você como alvo de caçada. Opa. Que isso? Mano, o cara não tomava tiro. As barras não pegou nele, ué. O que é essa? O play 5 reconhece o scuff? É um controle, né? Ô, olipe. É um controle do play, de qualquer forma. Não é porque é scuff que não é um controle. Tipo assim, a placa do controle continua sendo do play, né? O que muda é a carcaça, os botões adicionais, mas o controle continua sendo o mesmo. O, a placa do controle, né? Acredito eu. Vamos pegar lá na frente. Nossa, vai fechar lá na puta que pariu, mano. Onde eu vou jogar, mano? Tem que ser uma escolha meio nojenta aqui de jogar. Ah, tem um cara ali, velho. Vamos pegar lá. Vindo pra lá. Esqueci isso. Vamos? Vamos pegar o sniper dele. No meio deles, um monte também acertando tiro. Loucão. Vamos pegar lá na frente. Que azar, mano Tinha uma mina ali, eu deveria ter olhado antes Mas tá suave Voltamos, voltamos, é isso que importa Acha Aquele ali deixa quieto O menino é camper pra caralho Tá louco, mano Tem uns caras, mano, que não vale a pena tretar, mano Tem uns caras que é melhor Deixa o lugarzinho dele lá Tá ligado Uma hora esse cara vai ter que sair do lugar de camperagem dele E você mata ele, tá ligado, não vale a pena Você vai morrer Ou gastar mais coisa do que precisaria Pra matar um cara desse É melhor deixar ele lá quieto Uma hora ele morre Ou uma hora você pega ele Peraí Dá muito trabalho Matar esse camper, mano Mano, o cara joga de mina De, de os scambown, mano Aí É muito trampo envolvido Cuidado Cuidado Tem garoto aqui na frente Que eu posso pedir a caixa Usou casado? Casado não Eu namoro, cara Ah, essa cara Ah, safe já tá pequenininha Já, hein Ele é pró em campeonagem Tem, mas tem gente que é pró em campeonagem Onde mesmo, mãe Eu tomo bem aqui, mãe Eu queria pegar uma skillzinha, velho Boa Boa Esse agora é um especialista Ou um colete de comunicação, mano Foi numa loja Comprar o Vant Um cara de 12 ali Um cara ali também Eu vi um sniper ali Quando eu tava pulando Tinha um sniper Tinha um sniper Um cara ali em cima Vou marcar Um cara aqui Qual o cara ali? Vocês viram? Nossa Que deletada, meu querido Você foi deletada, irmão Tem um cara ali em cima Tem um cara aqui em cima Tem um cara aqui em cima Tem um cara aqui em cima Não vou descer nele não Estruidor de banca O carro está chegando avança para a zona segura Hum, pegar aquele telhado ali ia ser godinho Agora que o cara vai pegar o telhado da direita Tem cara na esquerda também Eu acho que aquele cara vai pular daqui Eu acho O telhado já foi, olha lá Boa Hum, meu Deus, eu não vou ficar safe aqui Fudeu, agora é 1v1 Dozeiro tem que... Ah, quitô, quitô, nojeira Primeira do dia, PS5, BGG otário Fala galerinha, tia Gostou do vídeo? Mano, não esquece de deixar aquele joinha monstro Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra vocês não perderem os próximos vídeos do canal Lembrando que tem vídeo praticamente todo dia aqui no canal do YouTube do Monstrão Com alguma partida foda, alguma partida que teve algum final inesperado Ou uma arma diferente Partidas ranqueadas e tudo mais E também não esquece que o Monstrão faz live praticamente todos os dias Lá na Twitch dele, twitch.tv BarraStoryBR Todas as noites a partir das 18 horas Beleza? Tamo junto, é nóis E a gente se vê no próximo vídeo Valeu!